Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu aqui, Albert Vinícius Maia, criador da plataforma vídeo streaming, certo? Um aplicativo, ele é para ser um aplicativo, certo? Pois é, tem uma coisa aqui para conversar com vocês a respeito desse vídeo aqui, que é o seguinte, eu sei que eu estou começando agora, o site é novo, certo? Tudo tem que ter uma rejeição logo no início, é normal, normal isso, certo? Mas assim, vamos lá, eu vou conversar a respeito a vocês de outro assunto também, recebia uma notificação de direitos autorais no vídeo que eu fiz, como importar vídeo no vídeo streaming, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para vocês poderem ver aqui, isso já aconteceu já uma vez, certo? No outro vídeo, aqui fala a música de Asa Morena, né? Eu sei que aconteceu, certo? Não era para a música ter entrado aqui no vídeo, né? O fato é, a intenção do vídeo é ensinar como importar o vídeo, certo? Não é para reproduzir nada de música, então nesse caso, eu posso falar tranquilamente, eu não estou nervoso, certo? Porque eu sei que o meu foco é ensinar as pessoas, certo? Não reproduzir músicas, nesse caso aqui, nesse dia, isso aqui aconteceu, porque meu pai, como eu falei a vocês, ele ouve música lá na sala para se divertir, E eu, aqui, ensino a vocês a como, é, é, qualquer coisa na internet, certo? Menos coisas erradas. Então, eu vou, eu espero que expire, né? O outro acabou expirando, acho que a empresa deixou para lá, deixou expirar, eu espero que a Universal Music também deixe para lá, Porque ela sabe que esse vídeo meu é original, certo? Estou falando aqui de boa fé, eu estou dizendo que esse vídeo meu é original, não tem nenhum problema, certo? O meu, o meu intuito é ensinar a importar vídeo na plataforma, não reproduzir música. Essa música acabou entrando aí, sem querer, porque, como eu falei, a porta do meu quarto acabou ultrapassando a música que meu pai estava ouvindo lá na sala, acabou entrando aqui e acabou gravando no microfone. Hoje, não tem nada aqui, porque, é, meus pais teve que sair para resolver um problema, tudo bem. Agora está silêncio aqui, não vou ter nenhum problema com notificação de direitos autorais. Eu espero que expire esse negócio aqui, né? Porque o vídeo é original, não tem como, não tem como ser da Universal Music, certo? Porque, esse vídeo meu foi muito bem feito, mesmo sendo um VHS fake, né, que eu fiz. Muito bem, aqui no YouTube está ok. Vamos lá no Google Adsense, que eu vou conversar com vocês aqui, olha só, o vídeo, aqui ó, vídeo streaming.app.br, aqui ó, vamos ver o que o Google Adsense vai dizer a respeito, né? Porque, eu sei que a minha plataforma é nova, não tem nada de errado, estou começando meus vídeos, colocando meus vídeos lá, normalmente, originais, certo? Não tem ainda conteúdo de terceiros, olha o que eles estão dizendo aqui, ó, seu site não está pronto para exibir anúncios. Encontramos algumas violações da política no seu site. Como assim? Não tem violação nenhuma, se eu estou começando esse ano. Aqui ó, portanto, ele ainda não está pronto para exibir anúncios. Aqui ó, conteúdo de baixo, é, conteúdo de baixo valor. Bem, isso eu entendo o seguinte, parece que, como eu estou começando, tem pouco conteúdo, né, no site. Aí eles não querem colocar anúncios por ter pouca, poucos vídeos, né, na plataforma. Aí eles estão dizendo aqui, seu site ainda não atende aos critérios de uso da rede de editores do Google. Para mais informações, consulte os recursos a seguir. Aqui ó, requisitos mínimos de conteúdo. Olha só. Se eu vir aqui na minha plataforma, vocês estão vendo que só tem vídeos originais. Meus, meus aqui ó. Somente vídeos originais, tá vendo? Mostra aqui a vocês ó, somente vídeos originais. Não tem nenhum conteúdo de terceiro aqui. Se a pessoa for colocar alguma coisa aqui, ela tem que... Tem uma conta aqui, normalmente. Tem que prester o formulário de responsabilidade. Tem que dizer que categoria é esse vídeo. Tem que dizer se tem conteúdo de terceiro ou não. Certo? Tá vendo? Olha como eu estou sendo honesto, né. Agora, por que o Google está rejeitando o meu site? Né? Porque ele é novo. Ele foi lançado recentemente esse ano. Eu sei que o Google AdSense não gosta de ver sites novos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar no mínimo quatro anos. Quatro anos no máximo. Para meu site completar. Essa plataforma completar pelo menos quatro anos de idade. Já com bastante conteúdo de ciência e tecnologia. Nesse caso, filme e animação só é isso aqui ó, gente. Deixa eu mostrar a vocês aqui para vocês saberem o que é. Essa plataforma não tem música, certo? Não tem nenhum tipo de música aqui. Nesse caso, como eu falei aqui ó. Filme e animação é isso aqui ó. É tipo... É... O ano novo, né. O ano novo da plataforma. Nesse caso, como o meu calendário é diferente, como vocês sabem, né. Eu sigo as datas da... Eu conto através das estações, né. Normalmente. É assim. Certo? Aqui os meus artigos que eu publico. Aqui eu disse que eu ia mudar a licença do Creative Commons para a licença número 5. Eu fiz o seguinte. Como o script pertence ao Playtube script, né. Eles... Eu li tudo hoje lá. O código é aberto, certo? O código é aberto. Tudo bem. Mas eles falam lá que para colocar em mais de um domínio tem que pagar uma licença. Mesmo... Mesmo sendo de código aberto. Tudo bem. É bom para ajudar eles, né. Porque assim eles tem um trabalho... Muito trabalho para desenvolver isso aqui. E eu quero muito ajudar eles. Entendeu? Aqui ó. As criptomoedas oficiais. Nesse caso aqui, o que vai segurar a plataforma, mesmo sem propagandas, é as criptomoedas. Agora, por que eu estou pegando criptomoedas baratas? Para ter... Ter como pagar todo mundo, né. Por exemplo, aqui ó. Olha as criptomoedas que eu escolhi para a plataforma, nesse caso. Aqui ó. Aqui ó. Shiba Inu. DigiBit. Bytecoin. Percoin. Vertcoin. LitecoinCast. Bitcoin Z. ZClassic. Enten. Litecoin Z. SugarShine. Cp1Shine. KuanProject. O KuanProject. Eu vou falar a vocês. Antes o KuanProject era a NiobroCast. A NiobroCast se tornou isso aqui agora. KuanProject. Aí vocês vão dizer. Albert. Por que essas criptomoedas mais caras que tem aí, a Bitcoin, ela custa R$1,53. Por que você não pode recompensar, gente? Com essa criptomoeda aqui ó. Essa daqui de R$1,53. Gente, pelo amor de Deus. Vocês já pensou? Se eu fosse pagar 100 criptomoedas de baixo Bitcoin, para cada inscrito fosse 100 moedas dessa daqui, eu não ia conseguir, gente. Vocês sabem quanto custa R$1,53. Para 100 moedas? 100 moedas seria R$1,53. Quanto seria? Eu não tenho condições. Vamos fazer a conta aqui ó. R$1,53. Vezes 100. Seria o que? 100 moedas de Bitcoin. Se eu fosse dar 100 moedas de Bitcoin, valendo R$1,53, eu teria que ter todo mês R$153,00 em mãos. Não tem como. Certo? Se o foco, como eu falei assim, como eu estou falando, o foco da plataforma é pagar em criptomoedas. Mas assim, eu estou focado, assim, no valor da criptomoeda, mas se eu ver que a moeda é cara, eu não vou ter condições de dar todo mês a cada criador 100 moedas. Porque tem custo, certo? A moeda que é valorizada tem custo. Agora, se a moeda for assim, por exemplo, essa por exemplo aqui ó, Bitcoin Z, essa aqui Inten, essa Bitcoin Z, ou Litecoin Z, essa aqui, SugaShine, ou então CPUShine, aqui tem condições sim. Aqui eu tenho condições de pagar todos os criadores. Certo? Agora, criptomoedas acima de R$1,15, eu não tenho condições não. Se eu for fazer a conta aqui, hum, minha nossa senhora. Vamos voltar aqui para o início aqui. Vamos lá. Para concluir a conversa aqui, aqui ó, observem esse site aqui ó, é aqui onde eu olho os ranks das criptomoedas. Aqui ó, vídeo stream aqui ó, plataforma de vídeo. O novo endereço internacional será conectado ao banco de dados oficial que está no Brasil. Nesse caso, como é app.br, domínio.com, depois vou ver. Essas são as criptomoedas da plataforma. Nesse caso, como o Google Adsense está rejeitando o meu site, deve ser por conta de conteúdo mínimo, né, nesse caso. Eu vou esperar daqui a uns 4 anos. Se, nesse caso, o Google Adsense rejeitar, pelo amor de Deus, né, Google, esse nome aqui ó, vídeo streaming, é um nome forte. Você sabe quanto custa um domínio internacional dele? Porque eu sei que o domínio.com está em revenda. Custa R$51 mil. Vocês não sabem, vocês não sabem. Daqui a 4 anos, esse domínio, se tiver ainda a venda, ele vai aumentar de preço. Vai aumentar de preço. Agora, eu fico imaginando, quanto será o preço? Ninguém sabe. Agora, assim, como agora está em R$51 mil, né, eu não tenho condição de comprar esse domínio, o domínio.com, pelo menos eu estou com o app.br. Porque os outros domínios, as pessoas registraram para fazer orçamento. Eu fico retado com esse tipo de coisa. Certo? Porque ele não está usando o domínio, ele está usando para revenda. E eu comprei o app.br para simplesmente criar uma plataforma de vídeos. Que era para ser o .com aqui, eu não consegui comprar o .com. Inferno. Deixa eu ver aqui, é... Eu sei que eu não posso me estressar. Mas, assim, é... Vocês estão vendo aqui as criptomoedas da plataforma, ó. Chibinu, Digibit, ó. Digibit, pelo menos... Será que eu esqueci de colocar ele aqui? Deixa eu ver se... Ah, está aqui, ó. A cotação das criptomoedas. Ó, o Digibit custa R$0,05. Se eu fosse dar 100 moedas de Digibit para cada criador... Vamos fazer aqui as contas, né? Nesse caso. Vamos ver aqui. É... R$0,05. Vezes 100. Olha para aí que situação. Todo mês dá R$5,00 a um criador. Já... Agora... Vocês estão vendo... Ah, o Bestiça aí é barato, cara. R$5,00 por mês para pagar um criador. Não tem problema, não, velho. Não tem problema? Eu vou te dizer por que tem problema. Vamos supor que essa minha plataforma fique famosa. Certo? Venha mais gente. Para cá, normalmente. Comece a ter mais não sei quantas pessoas. Vamos supor... Se eu fosse fazer aqui uma... A conta aqui, ó. Por exemplo, 5 vezes 12. Né? Ó, para aí. Você já imaginou? O ano todinho tem que ter R$60,00 no bolso. Para poder pagar essas pessoas. É assim, eu tenho que pegar o dinheiro para converter em criptomoedas. Para pagar a pessoa em criptomoedas. Entendeu? Não dá R$60,00. Vocês entenderam a lógica agora? Vou dizer novamente. Eu teria que pegar R$60,00. Comprar de Digibit. Certo? Para pagar esse criador em Digibit. Sem moeda de Digibit. Que seria R$5,00. Né? O custo vai ficar muito caro. Se você... É... Cada... 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 Criador receber 100 moedas de Digibit. Minha nossa senhora. Só... Vamos fazer uma conta aqui. Só de... Só de... Só de 10 pessoas. Se você... Fosse pagar 100 moedas... 100 moedas a 10 pessoas. Quanto seria? Seria... Teria que ter... Vamos fazer a conta aqui. Zero... É... Cinco centavos... Vezes... Mil. Por que mil? Porque... A cada 100 moedas... Seria uma pessoa. Então, se eu contar... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Vai dar mil moedas. Eu tenho que dar mil moedas a essa pessoa. Então... Vamos... Vamos fazer a conta aqui. Cinco centavos... Cinco centavos... Vezes... Mil. Quanto seria? Eu teria que ter um cofre... Para poder comprar... A criptomoeda. Vamos ver aqui. Eu teria que ter... Cinquenta reais... Para poder comprar... Mil... Moedas de... Digibit. Abre aí que situação, gente. Cada pessoa... Receber cinco reais... Aí, ó... A situação... Tá vendo? Se eu... Aí eu tô... Como eu tô dizendo... Se eu aumentar mais gente... Mais gente... Mais gente... Mais gente... Mais gente... Mais gente... Isso aí vai ficar caro para mim. Então... Eu prefiro mil vezes usar criptomoedas que são mais... Um pouco mais desvalorizadas. Porque assim fica mais fácil. Porque... Eu acabei de dizer... O foco... Da plataforma... É em criptomoedas. Não é... Em relação ao dinheiro do mundo. Mas aqui eu tô fazendo uma conta... Para vocês verem que... Eu... Tenho que pegar... Do meu dinheiro... Converter... Para a criptomoeda... Para dar... A criptomoeda ao criador. Né? Nesse caso... O... O... Criador de conteúdo. Que seria... A recompensa, né? Trabalho. Então... Fica por isso aqui, ó... Eu vejo todo dia... A cotação da criptomoedas. Ó aqui, ó... Como... Aquela cotação do dia 25. Ó quanto o Bitcoin tá valendo aqui, ó... 1 real e 64 centavos. Já tá caro. Já tá caro já isso aqui. Por enquanto o Bitcoin Z tá... Tá nesse valor aqui, né? Pelo menos ainda tá. O Z Classic. Hum... Pra mim tá caro. O Rinten. Essa moeda aqui, ó... Gente... Acho que ela é... Do Japão. É da China. Eu acho... Que essa criptomoeda deve ser do Japão. Porque... Ó aí... Se ela for mesmo do Japão... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou adicionar lá o idioma. O idioma aqui, ó... Na plataforma. Nesse caso, ó... Já tem o idioma inglês. É... Aqui, ó... Abraico. Sei lá como é. Que tem... Tem francês, alemão, russo, espanhol... Turco. Brasileiro. Que já tá aí em português. E Itália. Aí você vai dizer... Ó, baixinho. Adiciona aí o japonês... E o... E o coreano, cara... Pelo amor de Deus. Coreano? Se eu for... Se eu for colocar a Coreia do Sul. Né? Coreia do Sul. Pelo menos porque eu sei que a Coreia do Sul é democrática. Eu não vou colocar aqui... Coreia do Norte, que eu não sou doido. Deixa eu ver aqui. O site está licenciado com a licença criativa e com os... Como eu acabei de dizer. Pronto. Essa plataforma aqui, ó... Queria falar uma coisa a vocês aqui, ó. Novadax. Nesse caso... Eu compro criptomoedas aqui, né? Eu compro criptomoedas nessa plataforma aqui, ó. Aqui, ó. Tem o Chimba. Tem o Digibit. Cadê o Digibit? O Digibit tá aqui, ó. Até que o Digibit baixou um pouco, né? Foi pra 4 centavos. Mas eu falei, gente. Se eu for colocar o Digibit como moeda padrão. Eu tenho que ficar atento. Porque se cada vez mais vir mais criadores de conteúdo. Vai ficar caro pra mim. Pra eu comprar a criptomoeda com o meu dinheiro. Certo? Pra recompensar todo mundo. É bom eu comprar a criptomoeda abaixo de um centavo. Porque, como eu falei. O foco da plataforma é somente no valor da criptomoeda. Não no valor do dinheiro do mundo. Certo? Fiquem cientes disso. Ok? Vocês vão pensar. Ah, Albert, você é rico. Não sou rico, não. Sou rico, não. E mesmo que se eu fosse rico. Eu ia ajudar muito vocês. Eu ia pegar até uma moeda um pouco mais forte aqui. Pra pôr com um padrão. Mas, como eu vi. Eu tô vendo aqui que não tem condição nenhuma. Pra usar a criptomoeda forte. Eu tenho que usar uma fraquinha. Né? Então é isso aí. Olha. Surgiu uma criptomoeda aqui chamada Baby Dogecoin. Rapaz. Ela vale quase nada. Olha. Até que valorizou um pouquinho, né? Aqui que eu tô observando. Se eu fosse comprar aqui, pelo menos... Bom, deixa eu imaginar aqui. Se eu fosse comprar dela aqui, pelo menos 25 ou então 50 reais só dessa criptomoeda aqui. Rapaz. Eu acho que ia ser muita criptomoeda. Ia passar de um bilhão. Agora eu tô observando. Ia passar de um bilhão aqui. Se eu comprar uma criptomoeda por 25 ou 50 reais. Vai ultrapassar de um bilhão. Você vai dizer... Alves, você tá ficando doido. Não. Vai ultrapassar de um bilhão aqui. Porque olha quantos zeros tem aqui. Essa NFT aqui. Até que eu gostei, viu? Comprando 25 reais dessa criptomoeda aqui. É equivalente a 7 milhões alguma coisa. Até que essa daqui tá um pouco mais valorizada do que essa daqui de baixo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ó, gente. Pode pôr que eu tô escrevendo aí. Se eu comprar essa NFT. Vou conversar aqui com vocês. Se eu comprar essa NFT assim. Comprar simplesmente pra não ficar investindo nela. Comprar pra guardar. Guardar a longo prazo. Se ela valorizar pelo menos a 1 real. Eu tiver comprado 7 milhões. Eu vou ter 7 milhões em conta. Certo? Mas assim, eu não tenho certeza de nada. A gente não sabe o dia de amanhã. Se essa criptomoeda subir ou descer. Então ela pode acontecer de ela chegar a zero. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu depois vou comprar essa criptomoeda. Mas assim, eu vou comprar pra guardar. Não é pra investir. Se ela desvalorizar, eu sei que perdi dinheiro. Eu sei que perdi dinheiro. Agora se ela valorizar, é sorte minha. Aí vocês vão dizer. Aí Albers, se valorizar, aí você não vai ter desculpa pra usar uma criptomoeda um pouquinho mais forte. Pra botar como padrão na plataforma, né Albers? Mais ou menos. Aí eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar em qual criptomoeda seria a ideal. Pra fazer isso, né? Nesse caso. Então eu vou comprar isso aqui adoidado, ó. Essa NFT aqui. Eu vou comprar pra guardar. Pelo menos assim. Eu quero comprar assim pra ter... Deixa eu ver... Deixa eu pensar aqui... Aí vocês vão dizer. Albert, um milhão pra você não tá bom, não? Faz um milhão, não. Porque a inflação como é que tá? Vale a pena ter um milhão, pelo menos ainda não. Eu prefiro ter... Dessa criptomoeda aí... Eu vou chutar aqui... Eu vou... Um bilhão. Albert, um bilhão, você é doido, né? Um bilhão. Por que um bilhão? Porque eu vou dizer a vocês. Eu vou comprar essa criptomoeda pra guardar. Não é pra investir. Entendeu? Nesse caso, investir o dinheiro ali. Ficar comprando, vendendo a criptomoeda. Não, eu não quero fazer nada disso. Quero comprar e guardar e esquecer. Eu vou fazer a mesma coisa com o Bitcoin... O Baby Dogecoin. Eu vou comprar. Vou guardar. Vou guardar ela. E deixar lá e esquecer. Caso ela dê o pico de valorização daqui a alguns anos... E eu ficar milionário, alguma coisa assim... Aí vocês vão dizer. Albert, aí sim. Você não vai ter desculpa nenhuma... Pra usar uma criptomoeda um pouquinho forte. Aí é tudo bem. Tá bom. Então, essa aqui é a plataforma. Certo? Que eu compro as criptomoedas. Até que o Ethereum Classic tá custando R$ 78,00 aqui, né? Eu tô achando um pouco caro. Tem a criptomoeda também aqui, ó. Essa daqui, certo? Pois é. Tem as criptomoedas também. Essas daqui é... É através do dólar, né? O dólar. Acompanha o preço do dólar. O dólar, nesse caso, se eu fosse comprar um dólar virtual aqui... Eu teria que desembolsar R$ 5,45. Aí você vai dizer assim... Albert, por que você não coloca o dólar virtual com o sistema de pagamento padrão do seu site? Não tem como, cara. Você já imaginou? Você imaginou que todo... Fosse pagar cada criador de conteúdo um dólar? Não tem como, velho. Não tem como. Eu tenho que ser muito rico pra poder fazer isso. Então, eu tenho que... Eu tenho que ter sorte. Ou então... Ou não ter sorte. Ou então... Desvalorizou, desvalorizou e acabou. É isso aí, meu filho. A vida é que segue. Isso aí depende de sorte, alguma coisa assim. Não é eu. Vocês acham que eu ia imaginar? Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu vou dizer... Eu vou dizer uma... Uma... Uma coisa aqui a vocês, ó. Essa criptomoeda aqui, ó. Que eu vou falar a vocês aqui. Porque eu tinha conta no mercado Bitcoin. Quando ela saiu... Cadê? Deixa eu procurar ela aqui. Qual o nome dela? É uma vermelha com... Tem um diamante. Onde é que ela está aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Xiii... Cadê aqui? Não. Ela está por aqui. Deixa eu tentar procurar ela para falar com você. Ó, Lula. O... 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 Essa criptomoeda aqui, ó. O Luna Classic. Que... Ela estava tão valorizada que desvalorizou. Coitado. Essa daqui eu não invisto mais. Se eu fosse, assim, usar, eu comprar, assim, só para guardar mesmo, para ser como reserva de... Para poder pagar meus criadores de conteúdo. Não me importando com o valor. Entenderam? Porque o foco principal da minha plataforma é valorizar o valor da criptomoeda. Não no valor do dinheiro do mundo, viu? Fiquem cientes. Aqui, ó. Essa criptomoeda aqui. Essa tal... Não. A Troll não. Não é a Troll. Tem uma outra que é um pouco parecida com essa. Cadê? Onde é que ela está? Não é possível. Ah, essa aqui, ó. Pronto. Achei ela. Essa criptomoeda aqui, ó. No início, lá no mercado Bitcoin, quando eu entrava lá para ver o negócio da cotação das criptomoedas. Essa moeda aqui, ó, gente. Onde eu estou passando o mouse. Ela não valia nada. Eu pensei assim, ó. Essa criptomoeda nunca vai valorizar. E eu tomei na cara. Hoje ela está valorizada. Se eu tivesse comprado mais de não sei quanto a mil moedas dessa daqui. Ou então um milhão, alguma coisa assim. Eu estaria hoje milionário. Mas eu não estou por conta de burrice. Porque assim... Tem vídeo na internet. Eu vou falar uma coisa a vocês. Tem vídeo na internet. Pessoas falando que a criptomoeda não vai valorizar. Gente falando que vai valorizar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar essas pessoas. E vou simplesmente... Se sair uma criptomoeda nova, eu vou, compro, guardo e deixo guardado. Certo? Eu... E para mim já chega de ficar ouvindo gente falando que não vai valorizar. Foi a mesma coisa com o Dogecoin. Porque é o seguinte. O Dogecoin em 2017 não valia nada. Se eu soubesse que o Bitcoin ia valorizar em 2020. Eu tinha comprado mais de não sei quantos milhões de criptomoedas. Mas assim, eu tenho um pouco de criptomoedas sim, de Dogecoin. Mas são mil e poucas moedas só. Só mil e poucas. Dá em torno de 400 e poucos reais. Dessa valorização que teve em 2020. Se eu soubesse que o Dogecoin ia valorizar essa valorização de 3 reais e pouco. Eu teria comprado um sei quantas milhões dessas criptomoedas em 2017 e 2018. Também a nova DAX. Não sei se ela estava anunciando um Dogecoin, né? Aqui. Porque se tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquele tempo. Já teria muito Dogecoin guardado. Mesmo que a criptomoeda esteja hoje. Cadê? Onde é que ela está aqui? A Dogecoin. Vou mostrar aqui, ó. A Dogecoin. 33 centavos, ó. Se naquele tempo eu tivesse comprado muitas. Hoje eu estava milionário. Infelizmente, foi burrice minha. De ouvir pessoas dizendo que a moeda nunca vai valorizar. Que não sei o quê. Agora eu já sei qual é o negócio. A aluna aqui, ó. 2.0. Valendo 9,50 reais. Já estou achando caro? Pois é. Essa NFT aqui e esse Baby Doge. Vou comprar um bocado. E vou guardar. E esquecer. Certo? Vou esquecer. Ó, gente. Por padrão, o que está sendo aqui na minha plataforma o sistema de pagamento. Eu vou mostrar aqui a vocês qual a criptomoeda está como padrão na plataforma. Cadê? Onde é que está aqui? Só para vocês saberem aqui, ó. O script pertence a esse site aqui, ó. O PlayTube, certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês o sistema de pagamento. Onde é que está aqui o sistema de pagamento? Aqui. Mostrar a vocês qual é a criptomoeda que está como padrão aqui. Aí, aqui, ó. Tem o dólar, o euro, o iene. Aí, eu não vou colocar essas coisas aqui porque não tem como. Aqui, o Bitcoin Z. Por enquanto, o que está padrão é essa aqui, ó. Q1V. Que é o QAN Project. Né? Que é a antiga Niobo Caste. Pois é. Se essa, nesse caso, esse novo projeto valorizar alguma coisa assim, pelo menos vai ser alguma coisa, né? Aí, ó, gente. Como vocês estão vendo, eu sou honesto. Tem nove vídeos publicados. Quatro usuários. Somente duas assinaturas. Não tem nenhum comentário. Não tem nenhum gostei. Ó, nenhum gostei. Não tem nenhum gostei. Tá vendo? Para vocês verem que eu sou honesto. Eu não fico gerando números, certo? Os usuários que se cadastraram aqui. Ó, observe. Ó quem só está cadastrado aqui, ó. Somente eu, administração e dois novos usuários aqui, ó. Esse tal de William, profissional. Ele, nesse caso, colocou o nome aqui. Não sei o que aconteceu. Ele não verificou a conta dele aqui, ó. Ó, tá pendente. Já o pequeno aqui em cima, ó. Ele, ele, é... Fez o procedimento de verificar a conta dele. Tá ativado. Certo? Aqui eu tenho que colocar a ordem, ó. Aqui não era para ser sete. Aqui era para ser três. E aqui quatro. Estão observando as coisas? Pois é. Aqui os idiomas. Nesse caso, depois eu vou adicionar mais um idioma aqui. E vou adicionar mais o japonês. Aí vamos dizer, Alberto, adiciona o chinês. Pelo amor de Deus, né? Aí eu tenho que... Aí vai ser muito trabalho para traduzir do português para chinês. Ou uma coisa assim. Não sei se a China, ela gosta dessas coisas de plataforma de vídeo. Eu acho que ela... Não é um país democrático, certo? Aí eu... Eu sei que a Rússia... Eu sei que é um país, assim... Ele é um pouco... Não é democrático. Mas eu sei que... Que ele... Às vezes gosta de assistir vídeos, sim, normalmente. Agora a China... Não sei. Deixa eu ver aqui mais... Para terminar o vídeo. Pois é, velho. Rejeição do Google Sense. O meu arma power foi aceito. Assim, eu sei que estamos vivendo em um tempo difícil de pandemia, essas coisas. Pode acontecer esse tipo de coisa. Mas, assim... Olha... Gente, eu já tomei muita rejeição na vida, certo? Até na escola... Até no meu tempo de escola... Quando eu não tinha namorada ainda, certo? Eu vou contar uma coisa a vocês aqui. Eu não tinha namorada... Só fui ter namorada a partir dos 19 anos, certo? Foi sorte minha. Também, assim... Tudo na vida tem que ter uma rejeição. Eu sei que os famosos... Cantores famosos... Roberto Carlos, esses daí... Tiveram muita rejeição na vida, gente. Vocês têm que lidar com a rejeição. Assim, se... Nesse caso... Eu sei que meu site, ele é novo. Ele foi ajeitado três vezes. É o normal. Que é o... O que ele foi criado esse ano, né? Nesse caso. Ele não completou nem um ano. Nem seis meses. Ainda tem uns sete meses, né? Que foi criado. Então, eu vou ter que esperar um pouco. Eu vou esperar daqui uns quatro anos. Depois eu vou mandar eles reolhar de novo. Nesse caso, a plataforma aqui não tem nenhuma propaganda. Vocês mesmos estão vendo aqui, ó. O bloqueador de propagandas está desabilitado, ó. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Desabilitado. Não tem propaganda nenhuma. O que está segurando o site aqui é as criptomoedas. Porque eu tenho em reserva. Eu tenho em reserva guardado. Em uma máquina virtual. Certo? As criptomoedas mais fracas, eu consigo até em minerar. Mineração não é crime. Só para vocês ficarem cientes. Porque, assim... Por exemplo. O Nióbio Cash. Que agora é o Kwan Classic, né? Nesse caso. Que é o Kwan Project. Ele tinha... A própria carteira da criptomoeda tinha lá a opção de você minerar ela, né? O próprio criador que criou essa criptomoeda, ele colocou a mineração como prova de trabalho, né? Nesse caso, a mineração seria uma prova de trabalho. Aí, nesse caso, tudo bem. Aí, dá para entender, né? Nesse caso. Agora, se a mineração é uma prova de trabalho, eu sei que existe, assim, gente do bem, certo? Que quer pegar essas criptomoedas para simplesmente fazer o quê? Pode simplesmente pegar para trocar para o dinheiro do mundo, comprar um alimento, uma alimentação, alguma coisa assim. Ou comprar alguma coisa que deseja, certo? Agora, tem muita coisa que é usada para o bem, mas tem muita coisa também que é usada para o mal. Aí, tem que ficar atento, porque existe muitos bandidos aí que fazem a mineração, em vez de a mineração ser uma forma de trabalho para eles pegarem esse dinheiro, comprar uma coisa que seja comida ou então, assim, algum equipamento para eles mesmos poderem usar, alguma coisa assim. Não para fazer o mal, certo? Agora, minerando, criptomoedas para fazer o mal, fazer pirâmide, fazer não sei o quê. Aí, a polícia tem que ir atrás e prender essas pessoas, certo? Agora, como o meu caso aqui, eu, às vezes, faço mineração para ter a reserva guardada, certo? Para poder pagar todo mundo. E, mesmo assim, se a mineração não der conta, eu tento procurar alguma corretora, alguma coisa assim, para poder comprar a criptomoedas. Mas, assim, comprar para a plataforma de vídeo. É coisa separada. Eu faço coisa separada, gente. É assim, eu não misturo criptomoedas da plataforma com a minha carteira mesmo. É assim, ó. Cada uma tem uma carteira diferente. A minha carteira de criptomoedas é diferente. A minha, pessoal. Agora, tem a carteira de criptomoedas da plataforma, que é separada. Essa daí, eu não mexo, certo? Porque, assim, todo o pagamento que tiver ali, todas as criptomoedas que tiver ali, é para os criadores de conteúdo dessa plataforma que eu vou pagar normalmente, certo? Aí, você vai dizer, Alba, você está fazendo caixa 2. Não é caixa 2. Entenda. A criptomoedas que eu estou utilizando aqui, elas não valem nada. Fique ciente. Certo? Mas, assim, se acontecer alguma coisa assim dessas criptomoedas valorizarem, passar de mais de 25 mil no dinheiro do mundo, tem que ficar atento. Porque pode vir o imposto de renda, não sei o quê, tem que pagar essa zorra de imposto de renda, né? Para o negócio do governo. Não pode negar imposto, porque senão é preso, né? Então, fique ciente disso. Então, como eu prefiro assim, eu prefiro desse jeito. Eu prefiro que a criptomoeda esteja desvalorizada para não ter problema, certo? Ninguém ser prejudicado. Entendeu? Todo mundo receber suas recompensas em 100 moedas. E se ela quiser depois trocar com o dinheiro do mundo, ela pode, mas vai ser assim. Aquela bichariazinha bem pequenininha, mas ela vai fazendo o procedimento de ir juntando, juntando, juntando até... Para ver o que ela vai fazer depois com esse dinheiro. Porque ela converteu todas as recompensas dessa plataforma para o dinheiro do mundo. Se fosse converter para dólar, essa é mais difícil. Hoje, ontem mesmo, vou falar uma coisa a vocês aqui. Ontem mesmo, o dólar e o euro estavam batendo igual. Significa que o dólar está começando a ficar mais valorizado do que o euro, viu, gente? Isso é. Sai no dinheiro. Eu não estou inventando coisa, não. Pesquisem aí no Google que vocês vão ver. Eu não estou inventando essa história, não, viu? Mas aí depois é... Ah, o Bessit está inventando coisa. Não está inventando nada. Certo? Então, é isso aí. Essas são as criptomoedas da plataforma. Eu não sei por que eu acho que conhecei o SugaShay e o CPUShay não está aparecendo mais aqui. Ele saiu da lista de rastreamento, ó. Os dados do mercado não são rastreados, ó. Não é mais rastreados. Mas eu posso simplesmente pesquisar no Google aqui que vai aparecer a cotação dela em um outro site. Em outro site aqui que eu sei qual é. Deixa eu abrir aqui novamente aqui. Colocar aqui, ó. Litecoin Z. Cadê o... Aqui, ó. Esse site aqui, ó. Aqui, ó. Está valendo esse valor aqui, ó. Por enquanto, ó. Ó, se eu fosse pagar 100 criptomoedas de Litecoin Z para cada criador aqui, ó. Aqui, ó. Teria que ter 66 centavos. Agora, vamos supor se fosse 10 pessoas. 100 reais. Mas aí é a Buzel, Bessit. Que micharia, né, cara? 10 pessoas, né? Agora, vamos supor que fosse 20 pessoas. Ó, 20 pessoas, ó. 30. Ó, 600 e tanto, ó. Ó, ó. Está vendo? Está vendo como fica caro? Pois é. Agora, vai imaginando aí. 40, 50 pessoas a mais. Ó lá. 6 mil e tanto. Ó lá. Ó, só o valor subindo. Está vendo? Mesmo que seja barato aqui, ó. Eu tenho que ficar atento. Eu não posso. Não tem como, gente. Se for, tiver mais de 50 pessoas nessa minha plataforma aqui, eu estou arrombado. Então, eu tenho que ser mais, assim, cuidadoso, né? Como eu disse a você, se eu fosse rico, tivesse muito dinheiro, aí sim, não teria problema nenhum. Esses, esses, esses 600 e tanto aqui, ó. Ou mais, nesse caso aqui, ó. Não seria problema nenhum, porque quem é milionário sabe que 6.685 reais não é nada. Não é nada. Não é nada. Agora, para a gente, para eu aqui, que sou de, eu que sou de classe média, um pouco assim, um pouco baixa, eu acho isso aqui um absurdo. Certo? Então, é isso aí. Eu tenho que ficar focado nas criptomoedas um pouco mais fracas, para compensar todo mundo, né? Só no valor da criptomoeda. Se ela quiser converter esse valor para o dinheiro do mundo, como eu acabei de dizer, ela que faça esse procedimento. Porque eu não tenho nada a ver com isso aí. Isso aí vai ser problema dela. Entendeu? Uma coisa que não está mais conectado à plataforma. Então, é isso aí, gente. Eu vou concluir o vídeo aqui. Eu espero que o Google Adsense, daqui a quatro anos, aceite essa plataforma minha aqui. Porque se ela não aceitar, está sendo muita burrice. Porque o vídeo, o vídeo, o nome vídeo streaming é um nome forte. Certo? Qualquer pessoa consegue decorar um nome desse na cabeça. Certo? E assim, se eu receber rejeição, eu já sei, como eu acabei de dizer, já recebi muita rejeição na vida, mas assim, se passar quatro anos e receber a rejeição, tudo bem, pode ir lá para o quinto dos infernos. Porque eu vou usar as criptomoedas como sistema para ficar segurando a plataforma. Não vai precisar de publicidade, não vai precisar de nada. Porque as criptomoedas vão segurar a plataforma. Mesmo que ela seja de valor baixo, mesmo que eu tenha a minha reserva, alguma coisa aqui, na minha carteira, na minha carteira mesmo, pessoal, tem, ó, tem digibit. Tem digibit, certo? Tem digibit. Depois eu vou comprar outras criptomoedas para ficar segurando a plataforma. Porque, porque, velho, eu já recebi muita rejeição na vida, mas assim, receber uma rejeição depois de quatro anos, vou mandar para o quinto dos infernos. Porque não é possível, velho. Eu já, eu já estou cansado de tanta rejeição nessa vida, velho. Mas é isso aí. Eu vou deixar vocês por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? 45 minutos de conversa, né? Mas é isso aí. Vou depois, eu estou organizando o vídeo do Windows 7 para vocês aí na, na plataforma e no, no, no YouTube também. Ó, gente, antes de concluir, deixa eu falar uma coisa a vocês. O vídeo do Windows 8.1, que seria, é, as atualizações do Windows 8.1, no mesmo dia do Windows 7. Gente, não vai ter como fazer, é, o vídeo do Windows 8.1 no mesmo dia que o Windows 7. Eu vou fazer, o vídeo do Windows 7 vai ser antecipadamente, eu vou fazer três meses antes. Já o do Windows 8.1 tem que gravar realmente na data, do dia 12 de janeiro, ou então eu posso fazer simplesmente de, de adiar um pouco essa data para frente um pouco. Depois eu vou ver o que eu, o que eu vou fazer, certo? Porque eu sei que vai ser muito trabalho para fazer o vídeo, certo? Muito trabalho mesmo, vai ter criptografia, vai ter descriptografia, vai ter muita coisa legal que eu vou, eu vou ensinar e também vai ter umas coisinhas chatas, né? Então é isso aí, eu vou deixar vocês por aqui e também, só para concluir, vai ter desenho animado, certo? Então é isso aí. Fico por aqui e até a próxima! 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 Obrigado.